Olá, devido à crescente demanda pelo serviço de telecomunicações, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, abriu licitação para a implantação da quarta geração de telefonia móvel no país e para ampliação da cobertura de internet banda larga na área rural. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, participou da entrevista à imprensa sobre o assunto. Veja como foi. Senhoras e senhores, bom dia. Damos início ao encontro que tratará sobre o edital de licitação das faixas de frequência destinadas a ampliar a cobertura dos serviços nas áreas rurais e ao serviço móvel de quarta geração. Compõem a mesa de abertura os conselheiros Rodrigo Zerboni, Emília Ribeiro, João Rezende, presidente da Anatel e o excelentíssimo senhor Paulo Bernardo, ministro de Estado das Comunicações. Um aviso, esta apresentação está sendo transmitida ao vivo pela NBR e a TV do Governo Federal. Com a palavra, o presidente da Anatel. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos, servidores da agência, jornalistas, ao ministro Paulo Bernardo das Comunicações, Emília, conselheira, o doutor Zerboni, e dizer que, para a Anatel, este é um momento muito importante. Eu acho que é um momento que se equivale ou se equipara aos primeiros momentos da licitação da terceira geração. A Anatel dá prosseguimento a um processo de modernização da infraestrutura de telecomunicações no país. Nós estamos nos antecipando e acompanhando as tendências mundiais em relação à quarta geração. Diversos países já estão adotando essa tecnologia, outros também estão na fase de licitação e leilão, como na América Latina e outros países da Europa. E nós estamos trazendo uma novidade em relação a essa questão do leilão. Primeiramente, é o compromisso de levarmos infraestrutura de qualidade, infraestrutura moderna para as grandes regiões do Brasil, para os grandes centros urbanos. Não só para atender os eventos da Copa do Mundo, da Olimpíadas e da Copa das Confederações, mas também para adotar a malha urbana brasileira de tecnologia com alta velocidade. Comparativamente, os técnicos estão aqui, podem até me corrigir, a velocidade do 4G em relação às velocidades atuais chega a dez vezes em relação ao estágio que nós estamos. É muito importante porque existe uma demanda crescente de serviços móveis, de aplicativos nos serviços móveis, demandada por o crescente aumento das redes sociais. Então, a Anatel está se antecipando a esse movimento e, como mostra todo agente regulador, ele tem que decidir anteriormente as tendências e a necessidade. Nós estamos, então, no momento certo de fazer esse processo, no processo de licitação, no momento correto de buscarmos esse aumento dessa capacidade na infraestrutura de telecom. A outra novidade que nós encontramos importante é a inclusão do 450 MHz nesse processo. Nós temos hoje oito milhões de famílias na zona rural. É um processo, ministro, que nós estamos buscando a inclusão, que acho que o Brasil tem um déficit com esse setor, o setor rural. Então, o 450, de alguma maneira, vai viabilizar também esse mercado, viabilizar o Brasil hoje, tem uma agricultura extremamente capitalizada, moderna, produtiva e a chegada de tecnologia e de serviços de voz e dados, com certeza, irá aumentar a produtividade também do setor rural. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, principalmente ao Dzerboni, que foi o relator na primeira fase do 2,5, depois ao Bechara, que rapidamente também relatou o seu processo, fazendo com que a agência cumpra o seu papel de decidir, de fazer as suas decisões, de tomar as decisões. Acho muito importante que nós temos essa questão. Então, agradecer também, em nome do Bruno, e todos os servidores que trabalharam nesse processo. Foi de um profissionalismo e de uma competência muito importante. Bruno, e uma novidade que até agora não vazou o preço mínimo, quer dizer que você realmente está segurando as informações, isso é importante. E dizer a vocês que a única crítica que eu tenho, viu, Bruno, em relação ao Dital, é que nós estamos marcando a abertura do Dital para o dia 12 de junho. Alguns jornalistas iam falar comigo que são dia do namorado. Como você vai ter muitas propostas para abrir, é melhor que você encerre no dia 12 de junho e continue no dia 13, às 8 da noite, porque senão o pessoal vai ter que jantar com as esposas, com os namorados, vai ficar complicado esse dia 12 de junho. Mas esperamos que dia 12 e dia 13, esperamos que seja dois dias, né, para que a gente consiga ter o maior número de propostas possíveis. Então, nós estamos, nessas duas pontas, atendendo a essa demanda crescente por serviços móveis na zona urbana e fazendo a inclusão rural. E é importante dizer que nós, nesse Dital, não estamos atendendo só os interesses das áreas rentáveis das empresas. Depois, o Bruno vai mostrar, nós também estamos levando a telefonia onde a rentabilidade é menor. Isso faz parte do processo que a agência tem que atuar. A agência tem que equilibrar a competição, mas tem que equilibrar também a inclusão digital e a inclusão social. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro das Comunicações. Bom dia. Eu pergunto aqui o nosso conselheiro João Rezende, presidente da Anatel, conselheira Emília, o conselheiro Zerboni, também os servidores da Anatel. Eu quero iniciar parabenizando a todos pela condução desse processo. É um edital bastante complexo. Nós tivemos condição de participar de algumas discussões, inclusive parte desse debate técnico foi feito até com a presidenta da República, antes de definirmos os detalhes mais miúdos. E sei também que vocês tiveram um trabalho muito grande na discussão com o Tribunal de Contas, que, como sempre faz, olhou com lupa cada item, cada ponto, debateu até o último dia. E uma coisa importante que deu de acordo. Então, no prazo não tivemos nenhum contratempo. Acho que isso também tem que ser registrado. Com certeza, por conta do fato de que o Tribunal conseguiu combinar o rigor técnico e o rigor, o zelo com a coisa pública, com a prioridade que precisava ter uma prestação de serviço nova, com tecnologia nova, que poucos países têm ainda. Eu acho que nós temos agora uma oportunidade excepcional para fazermos o que as políticas públicas do governo têm pregado desde o início, que é ampliar o acesso às pessoas a serviços de voz e de dados. Com certeza, oportunidades excepcionais. Tem muita gente que está interessada e vai acompanhar atentamente, além, claro, que as empresas têm todo o interesse, vão disputar. E a nossa opinião é que a forma como foi construído o edital vai levar a uma disputa, embora seja no dia dos namorados, vai ser uma disputa de tapas para ganhar. Eu sugiro que o pessoal que está preocupado com o dia dos namorados, de repente, podia comemorar no dia 11, porque, com certeza, no dia 12 vai ser uma fase de disputa intensa. Também, além de ter a tecnologia nova de 4G nas grandes cidades e, depois, gradativamente, no interior, nós abriremos caminho para superar essa lacuna que temos, que é a falta de internet na área rural. A frequência de 450 MHz, que aparentemente não tinha interesse nenhum, que no começo, nas primeiras conversas, parecia que ia ficar completamente rejeitada. Eu estou apostando, viu, Bruno, que vai ter disputa e que o pessoal vai arrematar o 450 antes do leilão do 450. É uma coisa também importante, porque, nesse leilão, reconhecendo que há mais dificuldade para as empresas implantar infraestrutura na área rural e para prestar o serviço, acho que, pela primeira vez, a Anatel faz um leilão que não busca arrecadar recursos, como o espectro. Na verdade, vai ser... Não, eu digo do 450. Do 450 vai ser estabelecido apenas um preço mínimo e, depois, as empresas disputarão e ganhará aquela que tiver o menor preço para o consumidor. Então, eu acho que... E uma perspectiva boa, que acho que todos aqui têm acompanhado, os jornalistas especializados sabem disso, é que tem chance real de, num curto prazo, aí, talvez um ano, nós termos tecnologia de quarta geração também para a frequência de 450 MHz. Nós temos a Qualcomm, por exemplo, anunciou que vai fazer chipsets já incluindo a frequência de 450 e escala mundial, de maneira que, se isso se realizar, o usuário pode trafegar de um lugar para o outro, mudar de frequência sem qualquer interferência manual. Então, quero dizer, João, que vocês fizeram um belíssimo trabalho, nós vamos acompanhar, como acompanhamos aqui de fora, a votação do edital, vamos acompanhar todas as etapas do leilão, torcer para que funcione e, sobretudo, eu acho que é uma tarefa de todos nós cobrar que, nos prazos, o serviço seja oferecido. Tem algumas cidades onde já há previsão, me parece, que em maio do ano que vem. Por conta da Copa das Confederações, há cinco capitais, então as empresas terão que fazer esse serviço estar funcionando já na prática daqui a um ano. Eu vou assistir, Bruno, a apresentação aí e depois vou me retirar, mas quero, mais uma vez, parabenizar a você e a equipe toda da Anatel aí, que fez esse edital tão complexo e de forma tão bem sucedida. Muito obrigado. A partir de agora, os jornalistas podem fazer perguntas ao presidente da Anatel e ao ministro das Comunicações. Pedimos aos interessados que utilizem o microfone e se identifiquem, mencionando o veículo que representam. Bom, é como vocês são muito curiosos, não é? É o seguinte, eu vou falar o preço total, se todos os lotes forem vendidos. Agora, detalhe de cada faixa, aí deixa para os especializados. Aí fica só os especializados aqui, os jornalistas que querem coisas mais gerais, já podem fazer, são os materiais. O preço, se todos os lotes forem vendidos, está na casa dos 3 bilhões e 800 milhões de reais. 450 e o 4G. Tanto a... 450 e o 4G. 450 e o 1.000 reais. Quanto que é o 450, Bruno? 200 mil, PPDUR. O preço total do 4G, incluindo todos os lotes, incluindo o 450, incluindo as faixas de TDD e FTD, dá 3 bilhões e 850 milhões de reais. Aproximadamente. O valor da sexta está em 63 reais, levando em consideração uma franquia de 100 minutos para o usuário pós-pago, que é 30 reais o voz e 32 reais a internet. 30 reais o preço de voz e 32 reais a franquia de dados, o que daria 63 reais sem impostos, tá? Isso é para o 450. É, 450. Aqui vai se dar a disputa do menor preço. Esse é o preço mínimo, então. Teto. Teto. É o teto. Isso, de dados. Isso. Sem impostos. Depende de cada estado, ICMS, aí é outra questão. Esse, veja bem, é o preço teto. Não temos. Pode ser mil por cento, como deu um satélite, como pode ser outros AIs normais. Cada empresa vai fazer o seu plano de negócio, nós não queremos fazer nenhuma estimativa de age em relação a isso, não. Não, até as faixas depois. O Bruno vai fazer um detalhamento das faixas. O Samuel, você é especializado, então você tem que esperar os outros jornalistas terminarem. João, depois do 450, tem os valores de inserção do grupo de rede também, né? Tem, tem. Pode dizer quais são? Vamos esperar o Bruno nesse caso específico, né? Porque, senão, depois nós... Então, se for assim, vamos para a gente do Bruno, então. Não é, Bruno? Faz a apresentação, hein? Ministro, eu vou assistir a apresentação, depois vou embora. Se tiver alguma pergunta... Se tiver alguma questão macro, vou orientar o jornalista para uma questão macro, para o ministro, ele vai sair daqui a pouco. Ministro, há uma perspectiva que o senhor chegou a mencionar no passado, que é uma perspectiva que já deu um experimento de FTE agora na Rio Mais 20. Como está isso? O que será? Será notido? Nós estamos conversando com diversas empresas e vamos montar um serviço... Como é que poderia chamar? Parrudo lá para atender a Rio Mais 20. Eu não tenho mais detalhes agora, posso depois pedir para o pessoal informar vocês. Mas já temos algumas soluções acertadas lá para... Vai ter bastante disponibilidade de rede na Rio Mais 20. Eu não tenho essa informação aqui. Então vamos assistir, então, a apresentação do Bruno. Vamos. Obrigado. 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 E você acompanha aí a coletiva da Anatel. E, neste momento, haverá um vídeo com exibição do programa. A equipe da Anatel, que fez esse trabalho, é uma equipe muito grande. O trabalho do Conselho, que sempre apoiou a área técnica, no sentido de acrescentar e trazer um trabalho, trazer esse trabalho técnico da agência, com a participação de inúmeras superintendências, não só superintendência de serviços privados, nós trabalhamos em conjunto com a superintendência de serviços públicos e a superintendência de universalização, e também na parte de rádio frequência, com a superintendência de rádio frequência e fiscalização. Acho que isso é muito importante, porque não é um trabalho de uma pessoa. Nós temos uma equipe que trabalhou nesse edital em torno de 50 pessoas da Anatel. São técnicos que trabalharam tanto na parte técnica de rádio frequência, quanto na parte de plano de negócios, trazendo tanto a superintendência de serviços públicos e de universalização e de rádio frequência, ao trabalho da minha superintendência de serviços privados, para que a gente tenha esse conjunto de técnicos elaborando esse edital, para depois o conselho, então, de uma forma, elaborar esse edital e colocar para o público. A nossa apresentação que eu tenho aqui, traz alguns pontos mais específicos com o edital, que já foram apresentados, mas eu acho interessante a gente passar dois slides com relação aos preços por faixa. Eu acho que isso é mais importante de uma forma bem direta. Queria pedir para o Felipe, então, colocar o slide dos preços. Eu vou sair um pouquinho da frente aqui. Está bom assim? Bem, nós temos, então, os preços mínimos e cestas de serviços para o tipo A. O tipo A são as faixas de frequência de 450 MHz, vendidas de uma forma, somente elas, de uma forma solitária. O preço mínimo é zero, cobrando, então, pela escolha, a menor cesta de serviço. A cesta de serviço está embaixo. Eu tenho um preço de voz pré-pago por minuto em torno de R$ 0,31, dando para uma franquia de 100 minutos R$ 31,00 sem impostos. Para o preço de voz pós-pago, R$ 30,00 com essa cesta de 100 minutos. A franquia de dados, R$ 32,00 em torno de R$ 32,50, também sem impostos. E esse preço para a concessionária é uma obrigação que a concessionária deve pagar essa capacidade de rede por minuto à empresa que ganhar a parte de 450 MHz. A empresa de 400 MHz vai implantar a rede, os equipamentos, e vai vender capacidade à concessionária para que a concessionária ofereça os serviços do Plano Geral de Média de Universalização. Isso está especificado no decreto do Plano Geral de Média de Universalização, e esse valor é em torno de R$ 0,25 por minuto, também sem impostos. Essa seria a cesta. O que acontece na escolha do 450 MHz? As empresas oferecem descontos lineares por item da cesta. Então, o vencedor será quem oferecer o maior desconto em degraus de 1% para essa cesta. Então, por exemplo, se eu tiver um vencedor que oferecer 20%, 21%, 22% de desconto, esse desconto será aplicado a todos os itens da cesta. O lote tipo B, caso eu não venda, aí como o ministro colocou, nós não teremos o lote tipo B, né, ministro? Nós teremos o lote tipo C, porque nós venderemos o lote tipo A, mas caso nós não tenhamos vencedor no lote tipo A, que seria o 450 sozinho, nós iremos para o 450 lote tipo B, onde nós temos quatro lotes. São dois lotes de 20 mais 20 MHz e um lote de dois lotes de 10 mais 10. sendo que o preço unitário são 630 milhões, 191 mil reais para os lotes de 20 mais 20 e 315 milhões e 96 mil reais para cada lote de 10 mais 10 MHz. Caso nós tenhamos vencedor no lote tipo A, nós iremos então para o lote tipo C, que seria o 2,5 MHz sozinho, sem o 450. Nesse sentido, nós temos também quatro lotes, dois lotes de 20 mais 20 MHz, dois lotes de 10 mais 10. Os lotes de 20 mais 20 são 602 milhões, 789 mil reais, preço mínimo, e o lote de 10 mais 10, 301 milhões, 395 mil reais. O estabelecimento dos vencedores são pelo maior preço ofertado em termos para cada lote. Então, nesse caso, nós teremos o maior valor ofertado. Nesse caso, seria o ágio, que foi perguntado, que nós não temos ideia quanto seria o ágio. Nós sabemos que nós temos mais interessados do que frequências. Perfeito? São frequências distintas também, quer dizer, eu tenho frequências de 20 mais 20 MHz, que, até por isso, pela própria precificação, nós temos frequências que, de alguma forma, podem trazer um melhor serviço. Então, nós temos a ideia da agência, é que nós vamos ter mais interessados do que faixas de frequência. No lote tipo D, para finalizar, é a parte de TDD, esses são valores máximos de todos os lotes, caso a Anatel venda todos os lotes, são 67 áreas de registro, são lotes regionais, os lotes tipo A, tipo B e tipo C são lotes nacionais. O lote tipo D, não, lote tipo D são lotes regionais, somando todos os lotes, caso a Anatel consiga vender todos os lotes na faixa U, que é aquela faixa TDD, no meio da faixa de frequência, 35 ou 50, caso nós temos alguma renúncia, o preço mínimo total será de R$ 954.462.232,24, caso nós consigamos vender todos os lotes. E a Banda P é uma banda de 10 mais 10, também em FDD, que também é regional, caso a Anatel consiga vender todos os lotes da Banda P, a arrecadação será R$ 1,55,156.908,37. Somando, de novo, caso a Anatel consiga vender todos os lotes, a arrecadação será em torno de R$ 3,8 bilhões, como já disse o presidente. Eles estão ali na tela, não sei se está difícil para atender, mas a Banda P, R$ 1,55,156.908,37. E o U, R$ 954.462.232,24. Fala de forma da Banda P para as outras bandas. A Banda P, ela... A Banda P e a Banda U, como ela é regional, nós temos alguns lugares no Brasil onde já existe prestador de serviço nessa faixa, que são prestadores de MMDS. Os prestadores de MMDS, caso queiram entrar no edital, isso está no resto da minha apresentação, eles ou renunciam para comprar mais frequência ou mantêm as frequências que eles têm. Caso sejam mantidas as frequências que ele tem, nós vamos vender o contorno daquela prestação de onde tem o MMDS. Por isso que a Banda P, ela é uma banda, de alguma forma, que está sendo vendida. Por área de registro, que são as áreas de DDD do Brasil, ou pelo complemento de uma área de registro já existente. E ela tem menos compromissos com as outras. O presidente está lembrando, aqui é muito certo, tanto o lote tipo B quanto o lote tipo C, são lotes com muitos compromissos. Eu também tenho uma apresentação, mas de uma forma geral, é o seguinte. O lote tipo B com 2,5, ele atenderá todas as cidades acima de 100 mil habitantes, todas as cidades entre 30 e 100 mil habitantes, e abaixo de 30 mil habitantes. O Brasil, hoje, ainda não tem obrigações, já existe serviço em muitas cidades, o Brasil tem em torno de 4.500 distritos, sede de município, abaixo de 30 mil habitantes. Desses, em torno de mil municípios, ainda não contam com 3G. Então, esse edital acabará com essa lacuna, inclusive para os municípios abaixo de 30 mil habitantes, que, desde os editais passados, não tinham obrigação. A partir desse edital, haverá obrigação para atendimento com banda larga em alta velocidade para os municípios abaixo de 30 mil habitantes. Então, todos os municípios brasileiros, a partir desse edital, todos os estritos de sede terão banda larga 3G ou 4G. Isso é em torno de oito anos do edital. O próximo slide são as garantias. Existem duas garantias nesse edital. Garantia dos compromissos e garantia de manutenção de proposta de preço. O preço da cesta eu já tinha falado, mas eu posso repetir. A cesta, são quatro itens da cesta. O preço de voz pré-pago por minuto é R$ 0,316,00, sem impostos. O preço de voz pós-pago com uma franquia de 100 minutos será, por mês, R$ 30,60,00. A franquia de dados, aí vocês me perdoem, mas, geralmente, todos os itens da Anatel nós fazemos com cinco casas depois da vírgula, com truncamento. Então, eu vou falar somente com duas casas depois da vírgula. Seria R$ 32,59,00 por mês. E o preço para a concessionária, que é o último item da cesta, é 0,25, quer dizer, R$ 0,25,00 por minuto, que a concessionária de serviço telefônico fixo comutado irá pagar à prestadora do R$ 450,00. E indo agora à parte de garantia de compromisso de manutenção de proposta de preço, nós temos duas garantias principais no edital, que é a garantia de compromissos, que é o seguinte. A garantia de compromissos é quando você já ganhou e você tem que garantir aqueles compromissos. A garantia de manutenção de proposta são as garantias que devem ser aportadas na entrada do edital. Somente poderá apresentar proposta quem aportar garantia de manutenção de proposta de preço. Eu vou ler, então, a coluna mais à direita. A garantia de proposta de preço para a entrada do 450 MHz será R$ 274,00 milhões. Para o lote tipo B, a garantia de manutenção de proposta de preço, R$ 63,00 milhões. E aí, a V1 e V2 se dividem por 2, isso dá R$ 31,00 milhões. No tipo C, a garantia de manutenção para as faixas de 20 mais 20, R$ 60,00 milhões. E do tipo D, aí cada lote vai ter uma pequena diferença, nós colocamos alguns exemplos aqui, João. Mas, em torno da banda U, em torno de R$ 34,8 milhões e da banda P, R$ 105 milhões, somando todas as garantias de propostas de manutenção de proposta. Então, de novo, para entrar na sala, será necessário aportar uma garantia de manutenção de proposta de preço nos valores. A garantia de compromissos são as garantias que somente serão aportadas após o vencedor ser declarado proponente vencedor e assinar o contrato com a Anatel. No 450 MHz, a garantia dos compromissos é R$ 1,8 bilhão. Para o tipo B, também em torno de R$ 1,8 bilhão. Para o tipo C, que seria o 450 sem o 450, R$ 1,2 bilhão. E, no tipo D, somando todas as garantias dos compromissos, nós temos, então, para a banda U, R$ 472 milhões e para a banda P, R$ 1,2 bilhão. Essas seriam as garantias de compromissos que serão exigidas somente das empresas que foram declaradas vencedoras e assinarem contrato com a Anatel. Não será necessário aportar essas garantias quando dá entrada para a entrega de propostas. Bem, com os preços é isso. Eu teria duas outras situações que eu acho muito importante serem apresentadas, que são as divisões das áreas geográficas para o 450 vinculadas ao lote tipo B. Se você puder colocar, Felipe, o mapa. Somente o mapa com a divisão. Obrigado. Bem, esse mapa mostra o Brasil onde que nós dividimos as obrigações para a oferta dentro do lote de 450 junto com o 2,5. Como o 450 é uma única faixa de frequência, nós tivemos que dividir o Brasil para que cada um dos lotes tenha a obrigação de cobertura de uma área geográfica no Brasil. O que isso significa? Caso eu não venda o 450, que terá a obrigação de cobertura no Brasil como um todo, eu vou vender o 450 junto com a faixa de 2,5. Nós tivemos, então, que fazer uma divisão do Brasil para que cada uma das bandas W, X, que são as duas de 20 mais 20, V1 e V2, que são 10 mais 10, tenham uma divisão. Então, nós temos para o W, eu tenho que olhar o mapa porque eu não sei qual cor que ficou, esse rosa de cima, contando todo o norte do país, mais Bahia, será que a obrigação de oferta, quando tivermos o lote tipo B, que seria 450, mais o 2,5 MHz, para a faixa W. Já é pré-determinado no edital quais seriam essas regiões. O V1 seria Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. V2, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E a banda X, o Nordeste, interior de São Paulo, Minas Gerais, seriam as obrigações do 450 para quando eu vender o lote tipo B. Isso é importante porque nós temos uma única faixa, nós tivemos que fazer uma divisão, considerando a construção socioeconômica de cada região brasileira, as particularidades de cada região no sentido de obrigações de implantação de infraestrutura, capacidade econômica financeira da região, características semelhantes, nós fizemos essa divisão de forma que cada uma dessas tem o mesmo peso, elas tiveram um balanceamento entre cada faixa. Então, a partir do momento que eu tiver um vencedor, vou dar um exemplo, quem ganhar a faixa X no lote tipo B, 450 mais 2,5, terá obrigações no interior de São Paulo, Minas Gerais e o Nordeste. Perdão, é quando eu falo Nordeste, eu estou tirando Bahia, né? A Bahia faz parte do Nordeste também, mas seria acima da Bahia até o Piauí. Esse é um mapa importante para essa divisão. No próximo slide, nós temos os compromissos de abrangência do 450. Fala, Rui. Sim, que é a banda V2. É o seguinte, como nós estamos transmitindo, precisa passar o microfone para quem fizer pergunta, porque senão o pessoal lá que está não sabe que pergunta está sendo feita. E um outro slide importante para terminar essa apresentação, nós temos os compromissos do 450, eles têm compromissos baseados num decreto presidencial, que é a aprovação do PGMU, que nós temos prazos até 31 de dezembro de 2015, para atendimento de todos os municípios brasileiros com cobertura de banda larga rural. Isso é a implementação de uma política pública sendo feita pela Anatel, que, a partir de um limite de 30 quilômetros do término de uma localidade-sede de município no Brasil, será oferecido comunicação em banda larga com aqueles preços base, que seriam, como o presidente disse, preços teto, que podem ser menores. A partir do momento que a Anatel sabe que vão ter competidores para a faixa de 450, a nossa expectativa é que esses preços abaixem. E nós temos, então, obrigações até 31 de 12 de 2015, de toda oferta acima de até 30 quilômetros de uma localidade-sede de município, nós temos 5.565 localidades-sede de município no Brasil. Será ofertado franquia de voz e dados, faixa de download e atendimento a todas as escolas públicas rurais que se encontram nessa área de cobertura. Isso também é uma obrigação digital, eu acho muito importante. Nós fizemos um escalonamento, porque esse escalonamento já está previsto no anexo do decreto do Plano Geral de Méticas de Universalização. Então, até 30 de 6 de 2014, pelo menos 30% desses municípios brasileiros, até 31 de dezembro de 2014, pelo menos 60% desses municípios, e todos os municípios até 31 de dezembro de 2015. Essa seria, então, uma exposição, João e ministro, sobre o edital. Bruno, na hora que você passou as obrigações de oferta dos 450, da W, V1, V2 e X, onde ficou São Paulo, ou eu estou enganado? O São Paulo Capital ficou com a W. W, tá. São Paulo Interior ficou com a X. Isso, tá ok. Obrigado, Bruno. Bruno, aqui, atrás. Quando você especificou o preço total das faixas P, U e T, na verdade, elas vão estar no edital especificadas exatamente por área de registro, né? Cada um dos preços. Quer dizer, aquilo lá é a somatória de todos eles. Isso. Então, são 200 preços diferentes ali, Guilherme. São 273 lotes no edital. Tá. Cada um deles tem um preço. Perfeito. Nós, cada um deles tem um preço, cada um deles tem uma garantia. Para que, eu não podia expor aqui para vocês 273 preços. Nós fizemos uma soma de todos os preços e deu isso. Por isso que eu falei, caso a Anatel venda todos os lotes, será arrecadação de em torno de R$ 3,8 bilhões, caso não seja vendido. A minha dúvida é se, na hipótese de uma empresa que hoje já está em uma dessas faixas, ou seja na faixa P ou na faixa T, ou na própria faixa U, que são as operadoras de MMDS, optarem por não participar do leilão e mantiverem as faixas para elas, mas quiserem explorar o serviço de dados, elas vão ter que pagar esse preço? O preço para que elas ofereçam, tanto comunicação multimídia, quanto móvel pessoal, que são os outros dois serviços destinados para essa faixa, já estão definidos pela Anatel. Elas já têm esse valor. É em torno disso aqui também, mas os preços já tinham sido colocados para elas antes. Mas são valores equivalentes. São valores equivalentes. Bom dia, ministro. Presidente Rezende, Bruno. Diante agora dos preços divulgados, qual a expectativa de participantes? Empresas estrangeiras, empresas nacionais, todas as empresas que já atuam no Brasil devem participar do leilão? Qual que é a expectativa em relação aos participantes? A expectativa é que haja disputa por essas faixas. É evidente que as empresas locais têm vantagens comparativas muito grandes em relação ao novo entrante, mas também não está descartado novos entrantes, tanto nas faixas do TDD como do FDD. Os dois, nos dois. Já que ninguém pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Bruno, e acho que o João pode comentar isso também. Pelo que eu estou levantando aqui rapidamente, me corrijam se eu estiver errado, o preço mínimo, a soma do preço mínimo para as faixas de 4G é superior ao que foi praticado em 2007 para as faixas de 3G. Na ocasião, o preço mínimo, se não me engano, era 2,7 bilhões e agora está em 3,8. Depois teve a banda H, que foi acho que 1,1 bilhão. Claro que se trouxesse para os dias de hoje, com o reajuste inflacionário, esses valores seriam diferentes. Mas por qual razão que vocês acham que o 4G está valendo mais do que valia o 3G? Porque a espectro é maior ou vocês veem mais potencial nessa faixa? Olha, as coisas não são tão simples assim, Samuel. Se você pegar por megahertz, nós temos o Brasil, nós fizemos um estudo muito aprofundado com relação a isso, o Brasil está coerente com outros mercados. Perfeito? Então, quando você falou do 3G, no 3G nós estávamos vendendo muito menos espectro que nós vendemos hoje, está certo? Então, eu estava vendendo em torno de 50 megahertz, quando eu tinha ainda uma faixa que não estava sendo vendida em 2007 e hoje nós vamos vender em torno de 190 megahertz. Então, o preço por megahertz, ele é um preço que não é possível ser comparado. O segundo lugar é que as obrigações desse edital, elas tiveram um crescimento muito grande. A Anatel iniciou a parte de troca de valor de público para compromissos de abrangência de uma forma mais elevada a partir de 2007. Nesse edital, não, nesse edital ocorreu uma transferência, uma situação de colocação de obrigações, precificação dessas obrigações e diminuição do preço da oferta que a empresa deveria pagar para obter as frequências. Então, o Brasil não é possível você tirar o preço mínimo que nós estamos aqui em forma comparativa. talvez pudéssemos fazer uma comparação se nós comparássemos somente as cidades acima de 100 mil habitantes, entre os dois editais. Mas isso não acontece aqui, porque, por exemplo, aqui nós temos colocação de 4G nas todas as cidades abaixo de 100 mil, entre 30 mil e 100 mil habitantes, que no edital de 3G nós não tínhamos. Nós tínhamos que, para o 3G, cada um ia optar por 50%. Aqui nós fizemos uma fórmula que cada um atenda os de 20 mais 20, 33%, fazendo com que todas as cidades, pelo menos, tenha uma cobertura 4G. Então, a questão para nós aqui, e isso foi uma diretiva também governamental, é uma diretiva do nosso Conselho, é fazer com que eu precifique essas obrigações, aumente as obrigações, fazendo com que eu tenha mais obrigações de atendimento à população brasileira por meio dessas frequências, ao invés de ter um drive, quer dizer, um critério de arrecadação. Então, nesse ponto, no meu ponto de vista, não é possível fazer uma cooperação de preço por megahertz, somente considerando os preços mínimos. Entretanto, nós estamos, isso é importante, nós estamos alinhados, o Brasil não está fora do que se cobra por essa faixa, considerando, inclusive, nós temos uma projeção... Nós temos uma projeção de, até 2018, considerando as comunicações máquina a máquina, chegarmos a um bilhão de acessos no Brasil. Essa é a previsão da agência. Não só, aí vou fazer uma desvinculação entre os acessos por pessoas, para que todas as comunicações máquina a máquina possam utilizar o serviço móvel. Nós vamos ter um expoente, um crescimento de demanda enorme para a comunicação de dados. E só para fazer outra colocação importante, de que o custo de capital também é diferente da outra licitação. Inclusive, o custo de capital estimado pelo Bruno foi revisto pelo Tribunal de Contas. Quer dizer, o preço mínimo teve uma crescita de 15% em virtude da admissão do custo de capital no Brasil, que é muito importante colocar essa questão também. Quer dizer, então, não dá para comparar, de fato, uma conjuntura e outra. Só uma dúvida para esclarecer a sua resposta, Bruno. Quando você diz que o valor que está sendo cobrado no Brasil é compatível com o padrão internacional, com o benchmark internacional, isso é considerando já o desconto pelas obrigações de cobertura ou só o preço monetário? O preço das cidades acima de R$ 100 mil. Mas só o preço monetário? Nós consideramos que o Brasil, comparativamente a outros países que já têm o 4G, que são países europeus, as cidades acima de R$ 100 mil no Brasil, elas têm uma grande semelhança. Então, isso que eu falo, a semelhança entre o Brasil acima de R$ 100 mil com os países que já ofereceram o 4G, está compatível. Ministro Paulo Bernardo, desses R$ 3,8 bilhões vão para o Tesouro Nacional? E a outra pergunta é se o governo pretende dar algum tipo de incentivo, além do que já foi dado, para as empresas construírem e revidirem infraestrutura para o 4G e para a telefonia rural. Os recursos vão para o Tesouro. Os incentivos que nós julgávamos importantes já foram incluídos nesta última medida provisória. Estava planejado desde o ano passado, que foi a desoneração da construção de redes de telecomunicações. Portanto, achando que isso está resolvido já, do ponto de vista do governo, nesse aspecto. Bom, então nós vamos, o ministro que quiser dar entrevista, fica à vontade, lá fora. E depois, essa apresentação, Bruno, estará à disposição dos jornalistas, inclusive em papel e também na internet, para vocês conferirem os preços. E aí nós estamos, se tiver alguma questão, podemos ver o Bruno ficar aqui, mas o ministro tem que sair, porque ele tem que ir embora, tem compromisso. Não dá mais uma? Não dá mais uma pergunta? Pode ser. O ministro, André do Valor. Pergunta macro mesmo. Eu queria saber como é que está a segurança aí do, dando até o do governo em relação à concorrência na 450. Havia, inicialmente, um certo receio de que não tivesse concorrente exclusivo para ela, se isso está, de certa forma, resolvido. Queria saber quantas pessoas hoje a gente tem usando celular com internet no Brasil. E, com a expectativa aí do leilão, esse número vai para quê? Qual que é o cenário que a gente tem de mudança aí? E, em relação ao interesse das empresas, queria saber se os chineses, principalmente, aí, o pessoal da Ásia está interessado, está procurando. Olha, em relação à questão do 450, a gente acredita que possa haver, inclusive, competição no 450. Mas, evidente, nós temos que esperar o desdobramento das questões. Hoje, nós temos, em usuário de telefonia, temos 30 milhões de usuários usando 3G, perto de 60 milhões que têm acesso à internet, e nós temos um mercado aí próximo de 220, 250 milhões de chips, mas, evidentemente, deve ter uns 140, desculpa, 170 milhões usando o celular. Então, o mercado no Brasil, inclusive, na minha visita agora com os investidores americanos, também em Portugal, as pessoas percebem que o Brasil realmente é um mercado extremamente potencial, nós temos um volume muito grande de crescimento em aplicativos móveis, e o Brasil é o mercado mais seguro hoje para a atração de investimentos, porque as condições brasileiras favorecem. Nós estamos hoje com um bônus de 10 anos de interação à custo de capital parecido com o da França, jamais acharíamos que teríamos um cenário assim. Nós temos um crescimento da renda da população, e isso está sendo verificado, inclusive, nos números do crescimento de TV por assinatura, só nos últimos 12 meses cresceu 35%, então, o Brasil é um mercado importante, é um mercado que tem competitividade, é um dos poucos mercados que nós temos cinco empresas de móveis atuando de forma competitiva na faixa dos 25%, quer dizer, em outros países tem duas ou três dominantes, mesmo nos Estados Unidos, a concorrência é menor no serviço móvel do que no Brasil, então, o mercado brasileiro atrai e a gente acredita de que vai haver disputa tanto pelo mercado de 450 quanto pelo mercado do 2,5%, porque é bom colocar de que outros países, esses preços aqui foram muito maiores, a Finlândia arrecadou perto de 8 bilhões de euros com essa faixa. Os Estados Unidos também vendeu a 700, só para utilizar a quarta geração, a Alemanha, com arrecadações muito superior a isso, só que eles têm uma visão um pouco diferente do mercado em que atua, onde eles deixam o mercado meio que à vontade nessa questão, mas nós acreditamos que o Brasil, pelas suas dimensões territoriais, pelas desigualdades que nós temos, regionais, nós temos que impor essas obrigações para que haja essa questão. Então, eu acredito tanto na competição do 2,5% como do 450%, mas eu não posso nominar, inclusive, ficaria ruim nominar empresas, essa ou aquela que vão participar do leilão, ficaria muito ruim. Muito bem. Você assistiu a reapresentação da entrevista à imprensa sobre as licitações para a implantação da quarta geração de telefonia móvel e para a ampliação da cobertura da internet banda larga na área rural. Outras informações é só acessar www.anatel.gov.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.